Música Oi galera, tudo bom? Eu sou o Di, sejam bem-vindos aqui no meu canal Hoje eu vim trazer duas amigas super especiais pra mim Mais a Letícia Mais a Caroline Hoje nós vamos fazer uma tag que é... Eu nunca A gente pegou um bico de molde também Que tava aqui em casa E a gente não tem copo, então de dólar eles trouxeram isso daqui Nós elaboramos cinco perguntas Quem nunca e quem errar... Bebe Não, quem já fez, bebe Quem já fez, bebe A meta desse vídeo é de 800 likes Se esse vídeo chegar a 800 likes, nós vamos estar trazendo a parte 2 pra vocês Então já deixa o seu like aqui embaixo Então vamos lá pro vídeo Quem vai começar? Márcia Eu começo Era pra ser três coisas Pera aí galera, deixa eu logo encher Não é melhor pra ser três coisas Não, vai, a gente faz a vez É que eu tenho muito, né? Vai Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas na direção da barata Na mesma festa Pode beber também Eu já fiquei Não, eu nunca fiquei Hoje Quanto tá bom? Hoje é dessas festinhas que tinha bem ali que eu ficava do... Era uma fileira É o carro No escarro A mais eu também Não, eu nem ficava com ninguém na festa Ai, tem muito, né? Pode beber Eu vou beber também E tu? Eu não bebo Ela não fez Eu vou beber um pouco Quem nunca passou o check? Eu nunca peguei um pop de vinho. Eu nunca. Vou colocar um dedo. Esse é tão estranho. Porque meu dedo é grosso. Vai logo. A Marisa vai fazer a outra pergunta. Eu nunca fiquei com mulher. Eu nunca. Eu nunca. Já fiquei. Já namorou, mas não se beijava. É, não se beijava. Vai, Maior. E eu nunca na foto. Eu te beisei. Nunca. Já sentia dar uma foto. Mentira. Vai. Vai. Eu nunca mandei nudes. Ou enche aí. Ou enchei. Os três, né? Eu nunca mandei. Mãe, eu gostei. Eu já mandei. Olha só. Olha só. É. Gente, essa vodka é ruim pra caralho. Sim, caramba. Tu quer ficar porra. Não é porque tu sabe que ia ser pra... Não. Já beijava. Tu vai ter que beber? Não, gente. É muito pra caralho. É 10 reais. Desmodece. Eu arranquei um desse. Não consegue comer. Tem que beber hoje. Agora... Eu nunca, né? Tá, tu já tem? Não é à toa. Tu tá casada. Ela é mãe. Ela tem que tomar pouca, gente. Eu amo a mim. Agora sou eu. Eu nunca peidei em público. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Tipo... Pra outra pessoa escutar e... Cheirar? Não. Você já peidou na nossa frente. Eu já... Mas, deixa eu falar que eu nunca... Tipo, você já peidei mais. Não. Bora colocar menos. Porque, realmente, você é foda. Ai, meu. É. Eu nunca vou colocar. Pode colocar um tamanho sério. É. 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 Vai logo. É. 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 Eu vou colocar mais. Eu nunca fiquei. Na primeira noite com o Caio. Que ficou assim. De bem. Eu? Eu. Gente, só penso. Não tá óbvio. Não tá vendo? Bora colocar pouco. Tá bom. Só uma dose mista. Sim, cachaceira Tu? Eu não achei Amaranca Bota tudo aqui Tá bom Não Agora é isso? Deixa logo no cheiro Tá bom Bárbara, eu Eu nunca fiquei com jogador de futebol Eu pego Você já ficou? Já Com quem? Com isso Sim, eu tenho que falar com outra pessoa Não, isso aqui já dá Tá Eu nunca fiquei Eu também não Só com gandula Hum, credo, tá bom Vai logo Ai gente Pra ela não é difícil tomar Agora sou eu Eu nunca peguei o boy da amiga Pode me dar Pode me dar Da firma também Pode me ser Da amiga, da irmã Bom E tu? Eu também Credo E tu? E tu? Não Vai logo no caramba E tu? E eu não sei o que? Ah, não Nunca Ai Um Oi Vai, quem é mais? Vai logo mãe Eu nunca fumei Nem fumei 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 cigarro Ah, eu já fumei Penho! Você já fumei? Ai já vai descendo de boa eu nunca peidei no ônibus você já peidei no ônibus eu também e a minha mãe é você nunca peidei no ônibus e a minha mãe estava eu nunca transei sem tesão eu já tu já? já tipo assim só passa a desfazer o boy ah não assim não precisa desfazer já que eu estava com vontade só que depois da hora não deu mais vontade eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca não sei você pensa mesmo então a última dose é minha né tu já? já eu não eu não 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 eu não não vai tomar um pouco Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais